O primeiro é a Santa Cruz, já poderia placar, ser bem melhor, porque é o tanto zero de finalizador. Na verdade, eu acho que a gente fez o resultado, que é vencer o jogo, mas eu acho que a gente fez várias oportunidades para ter tranquilizado o jogo no início do segundo tempo, né? Eu mesmo tive uma oportunidade, o Wesley deu outra ali, acabamos pecando, ainda mais eu acho que isso aí faz parte do futebol, quem só erra quem está ali dentro, mas nós vamos trabalhar durante a semana aí, já esquecer esse jogo que passou, só pensar só no corollip. Queria você falar sobre aquele gesto na saída do campo, todo mundo de braços dados, um gesto diferente, geralmente se entra daquela forma em campo, não se sai. Ah, mas a gente, é para mostrar que a gente, nós estamos unidos e viemos aqui em busca de, na vestido do Santa Cruz, a Série C do Brasil. Alguém, alguém falou que vocês estavam desunidos ou não? Oi? Alguém falou que vocês estavam desunidos? Não, não, não fala não, é para mostrar que o grupo é um grupo forte, o grupo está sempre ali, juntinho um com o outro ali para que a gente possa fazer um bom trabalho e conseguir levar o Santa na Série C. No segundo tempo, a equipe parece que teve outra atitude, né? Outra cara, no primeiro tempo a equipe entrou meio nervosa, no segundo tempo o Santa Cruz voltou a ser Santa Cruz, né? É verdade, eu acho que a gente, pelo pensamento que a gente tinha de fazer logo um gol, né? Graças a Deus, fomos abençoados por ter feito o gol no começo do jogo e logo em seguida a gente sofreu um gol, né? E o intervalo, o professor conversou com a gente bastante, tranquilizou. Graças a Deus, voltamos forte aí e conseguimos a vitória. Essa questão do intervalo, o Zé Theodoro acabou afirmando que mantém vocês ali no campo para sentir a atmosfera da torcida para inflamar ainda mais vocês. Isso acabou funcionando para o desempenho do Santa Cruz melhorar no segundo tempo, né? Com certeza, acho que o time ficou no calor da torcida, né? Isso é muito importante e graças a Deus deu certo. Nesse jogo de hoje, o clima de decisão foi evidenciado e o clima de decisão não para, né? Porque agora continua com o mata-mata. Mais forte aí, eu acho, o Santa Cruz jogou embora. Acabar lá durante a semana, é o que nós passamos fazendo. Um grande jogo aqui no domingo aqui e conseguimos a primeira vitória em casa para que a gente possa ir a Corolipo e conseguir trazer a classificação. Começa a contagem regressiva até porque são quatro jogos para o Santa Cruz conseguir o acesso. É verdade, acho que a gente tem mais quatro finais aí, né? É muito importante e a contagem já começou a partir do término desse jogo. O técnico, o Zé Theodoro Freire, pediu calma, ou seja, Alguém não via esse chamado dele, esse mandamento dele. Calma, calma, calma para se tranquilizar no jogo. Foi o que foi conversado, né? Na palestra, para a gente ter tranquilidade ali, na calma, rodar bastante a bola, que o gol ia sair naturalmente. E graças a Deus a gente aí conseguiu isso aí, se impor dentro de campo e conseguimos a melhor. Ô Ludemar, você pode dar alguma garantia de que o Santa vai conquistar o acesso em Série C? Com certeza, vamos conquistar o acesso em Série C. Com certeza, vamos conquistar o acesso.